Sim, é fim de papo, eu vou curtir o meu barato Já falei, tá falado, é assunto E cuidado, o que foi, já era Eu cansei da sua espera É você quem sai perdendo no final Só se for agora, não há hora pra se amar Quem não deve nada, não teme a madrugada Saiba que essa vida é um bebo sem saída E se você me quer, venha que o tempo voa Quem não ama bastante, vive à toa Sim, é fim de papo, eu vou curtir o meu barato Já falei, tá falado, é assunto E cuidado, o que foi, já era Eu cansei da sua espera É você quem sai perdendo no final Só se for agora, não há hora pra se amar Quem não deve nada, não teme a madrugada Saiba que essa vida, essa vida é um bebo sem saída E se você me quer, venha que o tempo voa Quem não ama bastante, vive à toa Aaaaaaah 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 Aaaaaah Aaaaaaah Aaaaaah 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 Obrigado.